Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês? Tô aqui passando pra gravar mais um vídeo e eu gostaria de agradecer aos novos membros e divulgadores que entraram na nossa equipe depois que eu postei o vídeo convidando vocês. Então gente, gostaria de mandar um abraço pro Damião Alves em Campos Salles, o Wagner Carlos em São José do Rio Preto, São Paulo, o Leonardo no município de Salitre, o Rony no sítio Pau d'Arco, Rita Silva em Serra de Salitre e Antônia Costa no sítio Pau d'Arco, tá bom? E essa música é pra vocês, hein? Hoje eu vou na sua casa, me espere no portão Coração desarrumado, um mundão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voar Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei amigos Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama ou perdoa Manda um abraço pro Gabriel Nyorico, em Pernambuco E pro Henrique Almeida Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei amigos Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama ou perdoa Querendo voltar pro ninho Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama ou perdoa Se você ama ou perdoa Se você ama ou perdoa Do Juan Lais Galizzi também Um abraço Lázaro Ramos Lázaro Ramos também Um abraço Amanhã tem mais Amanhã tem mais